No próximo capítulo da novela, As Aventuras de Poliana. Luigi e Kessy expressam preocupação com o sumiço de Poliana, que explica que estava triste e precisava de um tempo sozinha. Ela menciona que decidiu sair de casa, porque não estava fazendo bem para sua tia, e agora está morando na casa do tio, que pediu descrição. Luigi e Kessy ressaltam que poderiam ter ido visitá-la, e Poliana agradece pelo apoio, afirmando que são verdadeiros amigos. Eric e Hugo querem descobrir, quem é o garoto que entregou o saquinho a Felipa. Guilherme comenta com Brenda, que Roger não sabe que ele namora Raquel. Luca Tuber convida Mirella, para participar de um vídeo no canal dele. Luisa se sente infeliz, porque Poliana foi morar na casa de Durval. Poliana se preocupa com Luisa. Marcelo leva João para falar com Ruth. Débora insiste em chamar a atenção de Marcelo, e o convida para tirar umas fotos da aula de dança. Ruth procura João, e o encontra indo para a sala de máquina. Débora trata suas alunas bem, e elas estranham. Nancy pensa em uma forma de trazer Poliana de volta para a casa de Luisa. Ruth descobre que João estava morando na escola. Poliana faz uma visita ao senhor Pendleton e menciona, que estava preocupada com Sarah, que não a recebeu. O senhor Pendleton explica que Sarah está de folga, mas que logo ela voltará. A conversa então, se transforma em uma reflexão sobre a inteligência de Sarah, que é tratada como uma inteligência artificial. Poliana admite que a situação a deixou confusa, e que se sente um fardo para sua tia, que é algo que ela escutou da própria tia. Depois de discutir a situação, Poliana diz que não pode mais ficar com a tia, pois acredita que não está fazendo bem a ela. Ao final da visita, Poliana se despede e menciona, que agora está morando com seu tio, e que não sabe, quando poderá voltar para conversar novamente. Eu vou pois, Legenda Adriana Zanotto